Vamos falar agora sobre uma força-tarefa que está sendo realizada para intensificar o combate ao tráfico de drogas nas rodovias estaduais aqui de Goiás. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente, porque, Pathy, para esse trabalho é fundamental o trabalho dos cães, né? Que, aliás, a gente mostrou ontem a cadelinha que ajudou a encontrar vários tabletes de maconha que estavam escondidos no ônibus. É um trabalho de excelência, né, Manu? Otimiza muito mais o tempo. O lançamento dessa operação está marcada, né, está marcada para as nove horas agora da manhã. Vários batalhões já estão aqui, porque é uma força integrada com o apoio do batalhão de cães. Quem vai dar os detalhes para a gente, Coronel Cruvinel? Coronel, bom dia para o senhor. Conta para a gente que lançamento, que operação é essa, né? Como vai ser esse trabalho integrado das forças e com o apoio principalmente dos cães aqui. Sim, essa é a operação Cérberos, né? Cérbero é aquele cão de três cabeças da mitologia grega. É uma operação que visa combater o crime, principalmente na modalidade de tráfico de drogas, nas principais rotas de entrada do nosso estado. Então, em todas as barreiras da Polícia Rodoviária Estadual, nós estaremos presentes, fiscalizando as malas, todos os apetrechos de passageiros de ônibus, de motoristas de caminhões, todos que, todo tipo de veículo suspeito, nós estaremos passando os cães de faro para detecção de substâncias que sejam entorpecentes. Qual a importância desses cães? Eles, de fato, otimizam mais o tempo, tem uma precisão maior ali? Sim, nós poderíamos abrir mala por mala, que mesmo assim nós correríamos o risco de não detectar. Esses cães são treinados desde filhotes para detecção de substâncias. Então, eles conseguem detectar dentro de containers, dentro de tanques falsos, de fundos falsos, em qualquer lugar que a droga esteja, eles conseguem captar o odor da droga e marcar o ponto em que ela se encontra. Esse já é um trabalho de rotina, principalmente pelo Batalhão Rodoviário, que atua nas rodovias, né? Mas agora ganhando essa força. Por que é importante também essa integração? Sim, esse trabalho do Batalhão Rodoviário, que já é feito, nós estamos reforçando e especializando esse trabalho por determinação do governador, que o combate da entrada da droga no nosso estado, para que ela seja intensificada. Então, com o apoio do governo do estado, Secretaria de Segurança Pública e o nosso comandante-geral, nós estamos intensificando em todo o estado esse policiamento. Foco maior no combate ao tráfico de drogas, mas nada deve passar, nada de regular, né? Armas também, tudo que estiver irregular ali, vai ser parado. Também, esses cães são treinados, principalmente, o faro deles são treinados exatamente para a detecção de drogas e também de armas de fogo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, Manu, a gente está aqui na barreira da GA 080, né? Que liga Goiânia a Nerópolis, mas essa é uma operação que vai ser realizada em todo o estado. O pontapé inicial será hoje às 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, inclusive com a presença do comando-geral, mas a partir de hoje, sem prazo determinado aí, para poder, essa força-tarefa, agir nas nossas rodovias. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui para a gente e é muito importante esse trabalho, né? Para evitar esse tráfico de drogas. É claro que acabar com isso, a gente sabe que é um sonho, mas é uma realidade um pouco ainda distante. Mas o máximo que a gente conseguir combater, a gente traz um pouquinho mais de paz, de sossego para as nossas famílias, para a nossa sociedade como um todo. Então, vamos lá.